Assim foi o último dia da campanha em prol do combate à tuberculose. A equipe recolheu amostras de escarros e informou a população sobre os sintomas e outras questões. A característica mais é a tosse persistente há mais de três semanas, febre no final do dia, um suor noturno, cansaço, perda do apetite. A prevenção é a vacina da BCG, que dá na criança ao nascer, e nos casos já na parte adulta, que não tem mais a vacina, com o ambiente sempre arejado, ventilado. Criado em 1982, o Dia Mundial de Combate à Tuberculose serve para chamar a atenção para a doença, que mesmo sendo tratada, prevenida e até mesmo curada, ainda mata mais de um milhão de pessoas pelo mundo. Por isso, ações como essa são importantes. Para detectar mais rápido o sintomático respiratório, para a gente começar logo esse tratamento para não ter muito contágio. Dona Márcia aproveitou para checar como anda a saúde. A gente é uma questão de saúde pública, aqui na Baixada tem muita gente que tem tuberculose, pelo menos que eu conheço que tem, e a gente tem que se prevenir. Tem pessoas na minha família que já tiveram tuberculose, entendeu? Eu nunca fiz o teste e eu achei que eu tinha por obrigação vir aqui saber. E para quem fez o exame, o passo a passo para obter o resultado é bem simples. Então, entregamos o protocolo do exame, que tem dois dias úteis para retirar conosco no ambulatório de tuberculose. Obrigado. 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 Obrigado.